Clarice Lispector, A Perfeição O que me tranquiliza é que tudo o que existe, existe com uma precisão absoluta. O que for do tamanho de uma cabeça de alfinete, não transborda nem uma fração de milímetro, além do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tudo o que existe é de uma grande exatidão. Pena é que a maior parte do que existe com essa exatidão nos é tecnicamente invisível. Apesar da verdade ser exata e clara em si própria, quando chega até nós se torna vaga, pois é tecnicamente invisível. O bom é que a verdade chega a nós como o sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando, confusos à perfeição. Apesar da verdade chega a nós como o sentido secreto das coisas. Apesar da verdade chega a nós como o sentido secreto das coisas. Apesar da verdade chega a nós como o sentido secreto das coisas. Apesar da verdade chega a nós como o sentido secreto das coisas.